Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O Fico chega aqui, ó, Vida em Movimento. Essa é a clínica integrada de fisioterapia que a gente começou o tratamento já faz umas duas... umas três semanas, três semanas. E a gente optou então por começar a fazer o fisioterapia por bastante tempo até nós termos certeza do que nós vamos fazer. E eu quero que vocês conheçam hoje o Anderson. O Anderson é uma pessoa maravilhosa que está há 14 anos cuidando da gente. E cuidando do Pico também. E hoje eu trouxe os exames que eu quero que ele revisa também para essa parte terapêutica que é importante. Fala, senhora, beleza? Beleza. E esse carinha, como é que está? Certo? Eu pego um tomapuço. Pico, olha pra mim, vira. Assim, tá tudo bem. Quer pedalar? Vamos. Sério? Então vamos lá, me mostra. Como é que faz pra pedalar? Montar bastante força, né? E o capacete? Onde está o capacete? Capacete? Ah, agora sim. Aperta aqui, olha. E o capacito? Mira, mira. Dedinho, dedinho, dedinho. Mira, mira. Dedinho. Isso aqui é um charada do Alisson, né? Como é que é o panorama hoje do Pico, Anderson? Então, o Pico já teve vários entorces de tornozelo, entorce de repetição. Então, ele já tem uma instabilidade ligamentar grande no tornozelo. Isso aqui acaba que tem um impacto da tíbia colutalus e isso gera um pouco de edema na região, né? Pela questão do impacto anterior que ele acaba tendo. Que não é uma grande preocupação, mas o maior seria, pelo que a gente, dentro da... Nós somos leigos, né? Não é nossa área, a gente tenta entender, mas aqui é onde está o maior problema. Na verdade, é um somatório de fatores. Até a questão do ligamento, né? Ela é o fator primário e em função dessa instabilidade acabou gerando vários problemas. Isso aqui é o que, Serio? Isso aqui é mais na sola do pé dele, né? E as pessoas relatam dor, porque agora, como é que a gente avalia a dor, né? Sim, relatam dor em movimentos, muitas vezes, de impacto, onde tu faz uma flexão muito grande de joelho e uma dorsi flexão de tornozelo. Como que seria esse movimento, Anderson? Esse movimento aqui. E então acaba gerando um impacto anterior. Então, o agachamento ele não deveria fazer. E o pico, ele tem um encurtamento muscular, que é engraçado, é que ele tem um encurtamento muscular grande, que impede ele fazer isso. Então, o sólido, bem encurtado. Então, talvez isso seja pela instabilidade do ligamento que está gerando isso. Então, o que nós não podíamos fazer em exercício físico, agachamento, é sofrimento para ele. Se ele sente dor, que é algo, é que o agachamento, do jeito que é feito, ele vai ter uma limitação do movimento. Ele não vai chegar a gerar um impacto pelo encurtamento muscular que ele tem. E a caminhada, quando ele faz a caminhada às mãos, ele pode sentir dor? Se a mão de sua altura não estiver bem fortalecida, isso pode gerar um desconforto. A gente sente que ele reclama muito com a minha caminhada. Corre, ele não corre mais. Então, tá. Então, vamos continuar fazendo o que o ano a gente está me comendo, que é fortalecimento, né? Obsessão, para a gente poder levar o mais longe possível, né? De uma cirurgia que tem indicação para cirurgia. Porém, a gente, por ser o pico, a gente está evitando o máximo, né? Mas, em nenhum momento se descarta ainda, futuro, uma possível cirurgia. Que nem sequer a gente sabe se resolveria de um todo o problema. Ou não seria a longo prazo, causaria mais problema. Mas, obrigada, Andrés, pelo teu esclarecimento, né? Porque a gente está com muitas dúvidas e isso ajudou muito a tirar várias dúvidas. E fica o desafio, né? É um desafio, realmente. É um desafio. Para trabalhar com o pico, para que ele fique bem e a gente consiga postergar o máximo, quem sabe, essa cirurgia aí, né? Alguns momentos depois... Galera, é o seguinte. Pela primeira vez, o pico ficou sozinho com o Alisson, meu xará. Normalmente, ele é pronto algumas. Vamos ficar aqui e ver como é que ele está agora, né? Olha aí, está fazendo atividade. Muito difícil, Alisson? Pico, um pouquinho. Por quê? Onde está o outro Alisson? Alisson, vira, vira. Depacito. Olha pra mim. Vira, um pouquinho. Vamos, vamos, vamos fazer. Depacito. Isso. Um. Novamente. Dois. Sim. Três. Mais forte, mais forte. Vamos, vamos, vamos. Quatro. Isso. Força. Dez. Cinco. Força, força, força. Está olhando para a câmera? Seis. Depacito, depacito. Sete. Oito. Nove. E dedinho, dedinho. Dedinho, dedinho, mostra. Aê. Vamos fazer de novo? Vamos, vamos. Mostra para o Alisson como você faz de novo, então. Vamos sentar ali? Vamos, vamos. Sim. Vamos, então. Mas para ti, quando ele te vê, ele tem muito mais segurança. Está vendo? Ele olha para ti, ele faz uma permissão se ele pode executar ou não. Cara, exatamente o que tu falou. Quando eu comecei a trabalhar com ele, era assim. Eu falava alguma coisa. Tu conhece o André, né? André, André. Ele olhava para o André para saber se podia fazer ou não. E hoje ocorre o mesmo com a gente. Mas ele é muito educado, assim. Ele é muito tranquilo, né? Apesar de ser um pouco agitado às vezes, né? Pipo, vamos? Pipo, vira. Pipo, para com a mão. Isso. Pipo, para com a mão. Arre, pum. Acá. Sim. Vamos. Olha, no comando ele já vai, tá ok? Vamos esticar esta perna. Isso. E esta aqui também. Olha, isso. Uma coisa que a gente faz quando ele está mexendo muito com a mão é deixar a mão para trás. Pipo, olha só. Pipo, mão para trás. Tito. As mãos para trás. Isso. Pipo, mira. Ó, depois assim. Vamos lá. Um, depois assim. Prenda e depois assim. Não, eu não vou contar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, segura. Segura, 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 segura. Cinco, quatro, três, dois, um. Dedinho, dedinho. Aê. Que legal. Ele é muito fofo esse menino. Ele é muito amado. Amado por todos. Agora, quando ele está em conjunto com esse menino ali também, ele rende muito. Rende? O Alisson acalma muito. O Alisson tem o poder de acalmar. Assim, quando a coisa, quando dá uma crise nele, ele fica muito nervoso, é no abraço e no carinho que ele se acalma. Não adianta vir com grito, vir querer dar moral nele que não funciona. Nesse momento que ele está a falar, só que olha, mais estimulando a absorvenção. Bem isso. Segura, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Boa. Agora mudança. Fede pra ele. Fede pra ele, por favor. Ele sabe que o Anderson não vai levar ele. Você está envergonhado hoje, eu acho. Fede pro Alisson. Fede pro Alisson. Vamos pro carro? Tem. Depois. Vamos fazer mais um exercício? Sim? Vamos? Tá bom. Deixe no pescoço. Mais uma vez. Subiu o padeu aqui. Lá em cima. Mostra pra mamãe. Força, força, força. O máximo que você conseguir. Então fica suspenso e aberto. Exatamente. Claro que quanto maior a tensão do elástico, mais difícil vai ficar pra ele, maior a contração, né? Mantém, não deixa cair. E consequentemente, quanto maior o tempo ele consiga ficar, melhor. Então não é por quantidade, é por quanto ele aguenta. Nesse caso a gente trabalha bastante isometria. Então a gente trabalha num trabalho mais de resistência. Então quanto maior o tempo ele conseguir sustentar, melhor. E a gente pode, como também acaba sendo um pouquinho mais chato, a gente pode trocar. O pé deveria ficar certinho ou assim como tá? Assim tá bom. O que a gente pode fazer, que ele acaba fazendo também, é elevando, subindo aqui, né? Fazendo uma... Porque... Ah, isso é legal. Porque justamente nós tava falando que como ele vira muito esse lado aqui, tá? Apareceu alterado lá na ressonância. Sim, sim, sim. Então talvez, quando ele levanta aqui, ele já aproveita e trabalha essa sustentação ali. E faz uma contração do tibial interior, que é um dos músculos responsáveis por essa estabilização também. Vai lá. Força aqui. Sobe. Sobe quadril. Boa. Força, força. Segura. E eu quero ver esse pezinho agora. Vamos lá. Melhorar. Isso. Força. Sobe, 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 sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, força, sete, mas devagar agora. Oito, nove, e botei. Força, força. Cinco, quatro, três, dois, segura, 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 segura. Ele fechou o olhinho. Mas sabe? Desculpa, Alisson. Só, 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 eu vejo, sabe que eu percebo o que que acontece? Eu noto que esse fechar o olho e rir, envergonhado, como você fala, é por quê? Porque eu não tô acostumado, é outra pessoa, é outra voz, eu tô, mas o que a gente tava falando, eu e o Alisson, que ele ficou um tempão lá, nós ficamos lá dentro e vocês dois ficaram trabalhando sozinhos aqui. Como é que ele se comportou, ó? Se comportou bem. E aí, no primeiro momento, ele até ficou com as mesmas negras, porque é difícil, eu comentei com o Alisson, ele se comporta muito bem quando eles estão juntos, porque ele respeita muito o comando. Claro, claro. E ele acaba pedindo autorização, foi o que eu falei com o Alisson. Sim, sim. E ele é muito inteligente, é muito inteligente. Se ele quiser ficar tranquilo, lá dele, parado e curtindo o momento, ele vai ficar. Porque se ele quiser que não vai fazer, ele não vai fazer, não tem jeito. Tanto é que logo quando ele chegou, ele veio pra bike, ele nunca fez a bike, de repente ele demonstrou o interesse de fazer a bike, vamos fazer, bora lá, se divertir. Tá com saudade. Esse você pode tirar, tá bom? Vamos tirar? Ai, mano, que bom. Uma, duas, três, vira, tipo, vira, vamos, um, e, um, vai só, isso, três, novo, dois, vamos, vira, vira, ó, um, vai só, um, vai só, um, vai só, um, isso, três, vamos, vamos, um, dois, um, para o outro, dois, vamos, um, para, vamos, vou fazer. O que o mais curto dessas atividades de físico é que assim o físico não vai trabalhando com o André, com o Alisson, com o pai, com a mamãe, ele está com outra pessoa, dando E pra ele isso é o natural, porque eu gosto de fazer esse tipo, pera, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu conheço, não é o desconhecido, né? Ele não tá fazendo algo que ele desconhece, é o físico, é o que ele já aprende criança trabalhando, né? Então pra ele não há diferença numa sessão de fisioterapia e numa atividade em sala voar, isso não entende, ou uma atividade dentro de um circuito, dentro da sala de terapia, né? Na escola clínica. Última. Então isso aqui é top, não causa um grande impacto emocional, onde descompensa muito a rotina dele. Tudo bem? Vamos lá? Vamos botar um pouquinho de força aqui? Vamos botar umas caneleiras, é bem forte? Então coloca os braços do lado do corpo. Postura, olha lá pra frente, bem bonito. Aê, que lindo. Esse aqui é pesado? Quantos quilos será? 20. Ah, esse aqui é pesado. 4 quilos, né? 4 quilos. Ah, pipo. Ele aguenta até uns 6, quem sabe uns 10 quilos, né? Uns 25, 15. Aqui tem coragem. Dá um sorriso então, sorriso. Aê, vamos lá. Essa perna fica e essa sobe. Força. Uma só. Não, não, não. Essa, cara. Sobe essa. Sim. Muito bem. E não, vamos manter. Vamos manter. Suba. Sustenta. Segura, 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 segura. Olha a vibração muscular dele. Não. Vamos manter. Mantém, 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 mantém. Vira. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trocou, cambia. Cambia. Essa. Vamos. Vai, sim. Força, força, força. Segura, 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 segura. Vamos, mantém, 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 mantém. 1, 2, não, segura, segura. Vamos, vamos, mantém, 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 mantém. 3, contrai, 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 contrai. Sobe. Vai, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para tirar, deu um pouquinho de trabalho, porque estava sozinho. Agora, para pôr, para ir embora, é rápido. Olha ali. Olha ali. Olha aqui, uma meia, um quarto, um para o outro. Alisson, olha como ele faz para botar o tênis. Ele vai virar o pé do jeito. Olha, olha. Olha esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui que tinha que evitar. Se todo dia eu coloco o tênis e faço esse jogo no pé, olha ali. Vai criando uma lação mais aglamentada. Exatamente. Eu acho que aí tem um trabalho. Agora já foi um pouco mais tranquilo. Talvez que ele abrisse mais para não fazer esse giro. Dá o tênis. Dá o tênis. É. Ele está fazendo um giro aí no pé para botar o tênis. E a gente, acho que tem que abrir melhor o cadarço para colocar melhor sem fazer esse jogo no pé ali, né? É cada detalhe, né? Não dá para perder nada. Mas fazem a diferença. É que se você pensar, todo dia eu coloco três vezes, duas vezes no dia o tênis e faço esse jogo, agora o Alisson abriu bem. Já deu uma melhora. Dá mais trabalho porque abrir cada vez o cadarço para fechar, né? Dá um tchauzinho. Vamos lá. Vem, Alisson. Vem, Alisson. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Então o Alisson vai dar tchau aqui. Oi, Alisson. Aí. Tchau, tchau. Vamos lá. People, vamos. A gente tem a gente até agora. Tchau. Eu vou ficar melhor. Eu vou ficar bem. Sua equipe aí está nota 10. Sua equipe aqui é minha. Sorriso, sorriso. Sorria. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.